Agora vai! Agora vai, hein? Ah, pô, e aí? Tudo bem, gente? Tranquilão? Vamos começar hoje esse vídeo logo, porque de tanto testar eu fiquei sem bateria na GoPro e hoje eu quero mostrar pra vocês meu livro preferido, que é Santuário. É onde os artistas britânicos estão mostrando seus estúdios e tá muito foda, cara. Bem, vamos tomar o café. E eu também quero falar sobre motivação. O que eu falo aqui não é regra não, tá, negado? O que eu falo aqui é o que funciona pra mim e eu queria tentar dar uma ajudada aí em quem tá precisando. Se alguma referência que eu passar aqui te ajudar em alguma coisa, é nóis, demorou? Fico muito feliz em quem tá vendo esse canal aqui, que eu tô tentando colocar vídeos uma vez por semana, no mínimo. E vamos mostrar hoje o meu livro preferido, porque quando eu tô meio sem vontade de fazer umas coisas, a gente precisa ter uns estímulos e aí eu vou lá, pego nesse livro aqui e ele me dá um grau fera de motivação. E café, né, Unique? Café, café é foda. Não tem nem espaço mais pra eu colocar café aqui. Então, hoje que eu tava meio desmotivado pra gravar, com aquela preguiça de montar toda a TV e lá lá lá. Aí, a única coisa que destrava a gente é a ação, cara. Vai lá, começa a fazer. A hora que você vê, você já fez. Ponto, tá aqui, ó. Tô gravando. E ainda mais com a empolgação de mostrar esse livro pra vocês, que é o meu livro preferido, tá? Que me ajuda pra caramba. Tem muita imagem foda aqui. Ele é grossão. Bem, a história desse livro tudo começou quando eu fui numa livraria e paquerei ele lá, né? Só que, cara, ele tava quase 450, 500 reais. Aí eu falei, meu, impossível. Como é que eu vou comprar isso, cara? Então, eu falei, meu, vou começar a pesquisar na estante virtual. Aí, em umas duas semanas, pum, caiu lá no site da estante. No dia, eu já fui buscá-la num sebo por metade do preço, mais da metade do preço. E o mais legal é que o cara me falou que foi um cara do MASP, que trabalha no MASP, que vendeu. Eu não sei se é verdade, enfim. Mas eu achei muito legal isso. Que se for uma pessoa do MASP, um curador do MASP que tinha esse livro aqui, eu achei foda demais. Bem, aqui ele mostra todos os artistas que abriram as portas aí pra reportagem, entrar nos seus estúdios. E, sinceramente, meu, esse é o meu livro preferido porque ele tem uma pegada muito... Uma pegada muito real, né? Bem, vamos parar de falar e eu vou mostrar pra vocês aqui o porquê que eu fico empolgado quando eu abro esse livro, quando eu começo a pegar. Vamos nessa. Então, Santuário. Por dentro dos estúdios dos artistas britânicos. Preparados? Ele tem essa contra capa aqui, muito foda. Santuário. Ele já começa com uns esquetes aqui, muito louco. Tudo esquetes. Introdução, os títulos. Bem cleanzinho. Aqui ele já tem uma foto de capa da equipe que fez o livro, muito fodônica, num túnelzinho bem style. Certo? Não sei se vai dar pra ver 100% aí, né, gente? Mas eu fiz o meu melhor aí pra não ter reflexo na TV e tudo mais. Eu queria mostrar rápido pra vocês como esse livro é inspirador. Então, ele vai mostrando aqui que já começa a ter um panorama da arte aqui. Nem sei o que é isso. Aí já começa falando sobre o metal, o aço, o processo do aço. Galerias de arte. E aqui já começa os estúdios da Ivana. Fala sobre o Andy Warhol na sua factory. Que é o estúdio clássico do Andy Warhol, cara, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver bonitinho aí. Andy Warhol na sua factory em 1965. Muito foda, hein? Olha ele sentadinho aí. Eu não tô conseguindo ver a televisão, certo? Ai! Porque se eu coloco a televisão pra mim, eu não consigo ver os reflexos bonitinhos. Estúdios Visits, Richard Kork. Aqui já começa uma pegada que eu gosto, que é sentado cheio de tinta. Achei muito louco. E aí, o primeiro artista... Primeiro artista? Bem, dessa página aqui, sim. Cecília Brown. Tá? As fotos são lindas. Tem bastante uso de material aqui. Pincéis, potinho sujo. Cara, isso pra mim me inspira demais. Deixa eu empurgar daço mesmo. Olha aí, ó. Por dentro dos estúdios. Mesa toda bagunçada. Foda. Shred the wood. Cortando, colando. Lucy Williams. Mesa de cortes, potinho. Foda. Olha esse sofá aqui, que foda. Do Adam Neitz. Tá? Não são todos os artistas aqui que eu já conhecia. São artistas da cena real, né? Cena contemporânea aí. Das atualidades. Bem, negado. Eu tô mostrando pra vocês aqui um livro que eu consegui encontrar. Que eu, toda vez que eu começo a olhar ele, eu fico... Fico coçando de vontade de fazer as coisas. Tá ligado? A ideia desse vídeo aqui é que vocês encontrem um livro. Pode ser esse. Compra esse. Vai atrás. Vai atrás na livraria, se você tem grano. Vai atrás no Sebo, se você não tem. Igual eu fui. Vai achar um livro pra você se inspirar pra caralho. Entendeu? Vai achar pra você um livro que te faz sair da procrastinação. Pra, meu, fazer as coisas acontecerem. Porque, mano, olha que hora que eu vejo essa foto aqui, mano. Tá ligado? Não tem como não se inspirar, mano. Olha esse estúdio. Olha esse lugar. Olha. Olha os tubos. Olha a mesa. Tô com medo de me bater na ampulheta ali, cara. Tô com um calhaço de bater na ampulheta. Estúdio branco inteiro, se você é mais clean. Muito foda. O vidrão. Olha isso. Olha isso. Leon Jilic. Leon Jilic at his home in New York looking at over at the West River in the United Nations headquarters. E aí, não tem inglês fluente pra ficar traduzindo aqui, mas dá pra pegar algumas coisas, porque na entrevista eles falam sobre qual é a surpresa da arte. Talk about the studio. Isn't an administration your case, a science or aways worker outside? Enfim, tem muitas coisas aqui que é muito loucas. Eu consegui encontrar esse livro, lógico, porque a parada muda com o tempo, né? Olha esse estúdio aqui, que louco. As bancadas são sensacionais. Tá ligado? Na real, é você achar uma referência que você curta, que te dê tesão, tá ligado? Que te faz fazer as paradas. Isso vai mudando com o tempo, né? Mas o ideal é que você tenha isso. Tenha esse objeto de preferido, sabe? Tenha o seu objeto preferido, tenha o seu livro preferido. Pra mim, funciona com livro. Mas pra você, pode funcionar com qualquer coisa. Esse é o meu livro, mano, master preferido, tá ligado? Eu amei ter achado ele. Então, eu fico vendo... Olha isso, essa oficina, um aspirador aqui de pó, sei lá o que que é. Não, compressor. Com a pistola de aerografia. De tinta. Então, é muito louco. Engraçado, mano. Engraçado. Aqui, ele tá usando um... Olha esse cara aqui. Ele tá usando um... Um ócleo. Dá pra ver, será? Mark Quinn. Estúdios, estúdios. Esse cara aqui faz umas paradas de bronze. Prata, bronze, não sei. Olha essa foto de cima, que linda. O nosso estúdio é todo bagunçado, cara. A bagunça me inspira demais. Não sei por quê. Eu sou meio caótico, cara. Eu não sei, cara. Começo a ver umas paradas assim, eu já fico louco pra fazer as coisas, entendeu? Esse é o sentido da ideia. Olha essa prateleira de tinta também, com um monte de suprimento. Os tubos de produto, que eu nem sei, não tenho ideia do que é isso aqui, mas... É muita referência, tá ligado? É muita referência aqui, meu. A gente precisa ter... Olha essas miniaturas aqui. Mesa com miniaturas, quadros, antiguidades. Umas máscaras. Sim, Scully. E tem uns casos mais da cena antiga também, olha que massa. Não é só jovenzinhos aqui, não, cara. Tem uns caras true mesmo, que vem sendo artista há muito tempo. Olhando esses caras aqui... Na real é uma busca por estilo de vida que a gente tem que fazer na vida, né? As referências que a gente vai buscando é tipo... É modelagem, chama modelagem. Chama modelagem na psicologia, chama modelagem... Em coaching, sei lá que técnica que chama modelagem. Mas chama modelagem. Que você... Modela. Você vê uma pessoa, pega características que você gosta, do estilo de vida dela. Não é copiar isso. Isso é ter uma referência. É ter... Modelos que você quer ser, que você quer seguir. Fazer o que os caras fizeram. Sabe? Pô, olha esse estúdio aqui, mano. Eu preciso ver se vocês estão vendo bem esse estúdio. Dá pra ver bem, né, meu? Dá pra ver bem. Dá pra ver bem, olha. Olha o tanto de coisa que tem aqui, ó. Muita caixa, muita coisa. Oh, meu Deus! Cores, cores, tinta. Olha essa textura. O cara usa massa e... É isso, o trampo dele é isso. Foda, Jason Martin. Foda. Foda. Olha o tanto de livro aí no meio, junto com as obras. Essa cadeira aqui tá linda também. Né? Bem, gente. Eu não posso estender muito esse vídeo. Ficar falando aqui, igual eu sempre falo. Porque eu tenho pouca bateria mesmo. Porque eu fiquei hoje enrolando bem. E eu não tinha carregado as outras baterias da GoPro por bobeira. Então eu vou me objetivar em fazer um vídeo mais rápido hoje. Mostrando esse livro mais rapidão. Então, quando eu gosto da referência, eu dobro a página assim, ó. Pra eu marcar, porque daí eu... Eu acho melhor. Eu dobro, coloco... Marcadorzinhos. Tá ligado? Quando eu não tenho esse marcadorzinho aqui, que eu não tinha comprado ainda. Beleza. Mas agora... Olha... Essas portas de metal, assim, é lindo, tá ligado? Vou marcar aqui também. Isopores. Bastante isopor. Ela tá trabalhando aqui com massa. Clay, provavelmente. Massinha. Rachel. Kniebone. Olha isso. Olha o tamanho dessa tela, cara. Tony Beaven. Moleque. Olha isso aqui. Vou deixar parado aqui até. Olha esse painel de visualização aí, de referência. Empolga ou não empolga? É pra empolgar pra caramba, não é, mano? Não é? É foda demais, cara. Meu cabelo tá crescendo, eu não sei mais como ajeitar ele agora, porque... Não pega jeito. Meu, tem tudo aqui. Tem umas contas aqui, ó. Contas. Isso aqui são fitas. Fitas de música. Os sapatos dele. Lindo demais. Olha esse andame todo sujo, que é dela. Fica no estúdio dela, provavelmente. Chantal Jouf. Cara. Tem como não ficar inspiradão com isso? Então, tipo assim... Sei lá, se você for arquiteto, ter um livro de arquitetura com uma coletânea foda, sabe? Que te inspire. Se você for artista, ter um livro de artistas que te inspire. Eu acho que isso chega a ser tão bobo que a gente não dá valor, tá ligado? Eu tô tão falando na gíria hoje, desculpa, mas é que eu tomei tanto café hoje e fiquei testando essas paradas aqui que eu tô pilhadaço e querendo mostrar logo isso aqui pra vocês, junto com essa energia que vem do livro. Olha esse Conrad Shawcross. O tamanho desse estúdio lindo. Pé direito gigante, sei lá, cinco metros, seis. Maravilhoso. Muito foda, muito foda. Olha o tanto de madeira. Marcenaria que o cara tem. Richard Deacon. Caio, mas você sabe inglês, assim, pra ficar lendo tudo? Sinceramente, eu não tô preocupado com ler em inglês. Eu tô preocupado mais com o feeling do livro, entendeu? Não fica se preocupando e... Não vou comprar um livro porque tá em inglês, porque tá em romeno. Cara, vai lá, você curtiu o negócio, compra, você sentiu uma energia boa, vai lá e tenta conectar com aquilo. Porque eu reparei um negócio que parece meio bizarro até de falar, porque, mano... Não, sério. Vou colocar aqui pra ficar bonitinho. Olha isso. A gente fica tentando buscar inspiração o tempo todo, certo? Aí, quando a gente acha um negócio legal, parece que a gente foge dele. Fala, nossa... Acho que em várias áreas da vida pode ser assim, né? Quando a gente toma um negócio legal, parece que a gente... Ai, meu Deus. Não, eu tenho que parar um pouco, sabe? Tipo... A hora que eu comecei a ver esse livro, eu falei, nossa, mano, que foda. Quando eu percebo que eu me afasto um pouco por muito estímulo, é aí que mora o X, tá ligado? Porque... É muito... Isso acontece comigo, né? Não sei como acontece com vocês quando vocês trombam uma coisa que é muito da hora. Primeiro, me causa esse afastamento, assim, que eu comecei a perceber depois. Que eu falo, meu... Vou fechar o livro. Muito louco. Aí eu falo, meu, pera, que tem muita coisa aqui. É muito estímulo de uma vez só, sabe? Olha essas páginas aqui, cara. De envelope arquivado. Aí eu paro, fico olhando isso, vendo cada detalhe, sabe? Cada detalhe no meio das páginas, sabe? Olha o detalhe dessas prasteleiras aí. Olha isso aqui, ó. ... ... ... Sabe, se você não tem a pegada do livro, acha outra pegada. Acha brinquedo, acha Pinterest. O importante é você achar o que te empolga. Eu acho que a bateria está acabando. Bem, eu tenho 16% de bateria na GoPro aqui. Vou ter que encerrar esse vídeo. Mas, sinceramente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Olha isso que foda. Eu rabisco mesmo, não tem problema. Isso que é legal de você ter os seus livros. Porque você pode fazer o que você quiser com eles. Dobrar a página. Eu não tenho dó, não. Isso aqui é feito para inspirar. Olha esse cara vendo jornal. Que foda. Bem, pessoal. Tem muita coisa aqui que eu queria mostrar devagarzinho. Mas também o vídeo fica muito longo demais. Bem. É isso, gente. Tem muito artista aqui fera. Mas não vai dar para mostrar com calma. Eu queria agradecer muito você que está aqui me assistindo. Se eu te ajudei em alguma coisa, dá um like nesse vídeo para ajudar o YouTube a mostrar para mais gente. Compartilha com quem você acha que vai fazer bom proveito de alguma informação aqui. É isso, é um prazer. É um prazer. Tamo junto compartilhando coisa. Se você tem um livro para me indicar aqui que vem nessa pegada também, ou numa pegada que você gosta, coloca aqui embaixo nos comentários. Compartilha com os comentários. Compartilha com os amigos e... 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 obrigado gente bora tomar café um beijo para o mundo tamo junto vamos que vamos e é nós valeu